Quais são as 10 melhores marketplace onde você pode vender os seus jogos? Olá desenvolvedores, meu nome é Gabriel e hoje vou te mostrar os 10 melhores lugares onde você pode anunciar os seus jogos. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque dessa forma você me ajuda a continuar te ajudando. E fiquem comigo até o final do vídeo, porque eu vou te dar uma dica sobre como você deve escolher as plataformas de marketing certas para divulgar os seus jogos. Marketplace número 1, Play Store A Play Store é a marketplace da Google, ela cobra atualmente apenas 25 dólares uma única vez para você poder publicar quantos apps e jogos para celular você desejar. Marketplace número 2, App Store A App Store é uma marketplace da Apple, atualmente cobra 99 dólares por ano para você ter direito de publicar quantos apps e jogos para celular você desejar. Mas cuidado ao comparar os preços da Play Store com a da App Store, pois não é só isso que devemos levar em consideração ao avaliarmos uma marketplace. A App Store cobra sim mais caro, mas por conta disso há uma boa possibilidade de haver menos concorrência para compartilhar com seus apps e jogos nessa marketplace. Marketplace número 3, Steam A Steam é a marketplace da Valve, que vende jogos para computadores. Atualmente ela cobra 100 dólares por publicação de jogo, mas ela te devolve esse dinheiro assim que seu jogo alcançar uma renda bruta de 1000 dólares. Marketplace número 4, Epic Games Atualmente essa marketplace vende jogos para computadores e cobra apenas 12% do lucro bruto dos jogos que você publicar nela. Além disso, se você criar seus jogos através da Unreal Engine, a Epic Games não vai te cobrar pelos direitos de uso da ferramenta no que você faturar na loja. Marketplace número 5, Nuvem A Nuvem vende jogos para computadores e atualmente ela cobra uma participação nos lucros dos seus jogos na loja, mas ela não cobra por anúncio. Eu procurei saber quanto custa essa participação, mas infelizmente não achei. Se alguém aí souber e puder deixar nos comentários para a gente se ajudar, eu agradeço. Marketplace número 6, It.io A It.io é uma marketplace totalmente gratuita, focada em desenvolvimento de jogos índice para computador. Lá você atualmente pode publicar seus jogos a custo zero e ainda escolher um valor mínimo para a compra do seu jogo. Entretanto, não espere cobrar caro. A It.io é mais voltada para jogos pequenos e de baixo custo. Marketplace número 7, Xbox A marketplace do Xbox pertence à Microsoft e vende jogos exclusivamente para a console Xbox. Atualmente ela não te cobra nada para publicar seus jogos, mas ela diz que há um custo único, muito pequeno, associado ao desenvolvimento para a plataforma universal do Windows. Marketplace número 8, PlayStation Store A PlayStation Store pertence à Sony e vende jogos exclusivamente para o console PlayStation. Por meio dessa marketplace, você pode publicar seus jogos de console a custo zero, apenas se inscrevendo no programa de incubação de desenvolvedores. Marketplace número 9, Humbly Bundle Essa marketplace pode vender seus jogos de computador e pelo que eu analisei, ela não te cobra por publicação. Marketplace número 10, Kinguin Essa marketplace vende jogos para o computador e funciona de forma diferente das outras, porque nela você não publica seus jogos, você apenas vende chaves para ter acesso aos seus jogos em uma outra plataforma. Além disso, a Kinguin não te cobra por anúncio, mas o dinheiro que você ganha na plataforma só pode ser gasto nela. Agora, antes de eu te dar a dica sobre como decidir as marketplaces certas para seus jogos, deixe nos comentários as experiências que você já teve com essas marketplaces. E se você acha que faltou alguma informação nesse vídeo, por favor, deixe seu comentário falando sobre isso também. Porque dessa forma a gente se ajuda a decidir sobre quais são as marketplaces certas para nossos jogos. Para finalizar, uma dica. Nunca avalie uma marketplace apenas pelo preço que ela te cobra. Quando se trata de decidir entre quais marketplaces você deve publicar seu jogo, eu digo o seguinte, se você acredita que seu jogo é capaz de te gerar uma renda em tal marketplace acima do valor que ela te cobra, então nesse caso vale a pena você anunciar nessa marketplace. Por fim, obrigado por assistir, espero ter te ajudado. E não se esqueça de se inscrever no canal para poder receber mais conteúdos como esse. E não se esqueça de se inscrever no canal.